Nova Iorque, a E-Sports, fabricante do jogo de videogame FIFA, aposta que os Bleus se tornarão bicampeões mundiais em Moscou. Usando a simulação do torneio no GAMI, da fase de grupo A final em Moscou, a empresa prevê que o título será decidido contra a Alemanha, nos pênaltis, com vitória da seleção francesa por 4 a 3. Em busca de redenção após o 7 a 1, o Brasil será eliminado nas quartas de final pela Bélgica. Dos 32 times que disputam a Copa do Mundo da Rússia, nenhuma surpresa na primeira fase. Nas oitavas, a simulação prevê a goleada brasileira por 4 a 0 contra a Suécia e a eliminação de duas das maiores estrelas do Mundial. A seleção portuguesa de Cristiano Ronaldo se despede sendo derrotada por 2 a 1 pelo Uruguai e a Argentina de Messica e para a França, por 1 a 0. A Inglaterra é derrotada nos pênaltis para a Colômbia. Nas quartas de final, a E-Sports prevê que o Brasil enfrentará a Bélgica, com pouca tradição em mundiais, mas que chega forte para a disputa na Rússia. Sensação das eliminatórias europeias, os diabos vermelhos foram os primeiros a se classificar para a Copa, terminando em primeiro do grupo com nove vitórias e um empate, incluindo goleadas por 9 a 0 contra a Gibraltar e 8 a 1 na Estônia. Na simulação, a vitória sobre o Brasil é por 2 a 0. Nas outras partidas, França e Alemanha superam Uruguai e Colômbia, respectivamente. A Croácia, que se empenhou para avançar na competição, é eliminada pela Espanha, por 1 a 0. Na semifinal apenas com seleções europeias, a talentosa seleção belga não é capaz de segurar a maior tradição dos franceses, dando adeus à disputa da sonhada final em derrota por 2 a 1. Na outra partida, a Alemanha, atual campeã mundial, derrota a Espanha, campeã em 2010, por 3 a 1. Como esperado, o simulador prevê uma disputa acirrada na final, com empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, levando a decisão do título para os pênaltis, com vitória dos franceses por 4 a 3. Na artilharia, o francês Antoine Griezmann e o espanhol Isco ficam empatados, com 5 gols cada. Griezmann também é escolhido. O Griezmann também leva a bola de ouro, de melhor jogador da competição, e o espanhol David Gea é escolhido o melhor goleiro. O brasileiro Gabriel Jesus é reconhecido como o melhor jogador jovem, apesar da eliminação precoce. Apesar de se tratar apenas de uma simulação, as previsões da e-sportes não devem ser desconsideradas. Na Copa do Mundo do Brasil, a empresa previu que a Alemanha seria campeã, apesar de ter previsto a final contra o Brasil, com vitória por 2 a 1. No futebol americano, usando o jogo Madem, a e-sportes acertou 9 previsões sobre o vencedor do Super Bowl, em 13 tentativas.